Boa tarde pessoal que acompanha o esporte na área. Depois de chegar de São Bernardo do Campo, o alto se reapresentou ontem. O treino já foi com a presença de jogadores que estavam no departamento médico e que não participaram das últimas partidas do clube desde que o técnico Luan Carlos assumiu o comando do Jacaré. Os zagueiros Flávio Boaventura e Lucas Souza, o meia Gabriel Pires e o volante Valderrama iniciaram uma transição para o campo e fizeram um trabalho de fortalecimento ontem. Hoje os atletas vão treinar junto com o restante do grupo. O Jacaré ficou no empate em 1x1 com o São Bernardo e apesar de ter somado mais um ponto na tabela, a equipe não conseguiu sair da lanterna. Será que essa vitória que o Altos tanto precisa pode vir com a ajuda desses jogadores a mais? Eu estava falando com o pessoal do departamento médico e quero até aproveitar o espaço para parabenizar pelo trabalho deles. É um trabalho bem dinâmico, estão tentando resgatar os jogadores de uma forma rápida. Então ajuda bastante, já estão treinando com a gente, já são mais boas opções que nós vamos ter para montar o time. Então acho que é aproveitar o melhor de cada um, aproveitar a característica de cada um para a gente conseguir fazer um bom jogo diante do América. É isso, voltamos com você, Ananda.